A creche Menino Jesus do município de Rolim de Moura deu início a obra de ampliação no dia 10 de julho com recurso federal de mais de R$ 230 mil. Tem a previsão para a finalização nos próximos 30 dias. O deputado encaminhou R$ 250 mil de emenda para a construção desse pátio coberto aqui, a qual foi licitado por R$ 238 mil. E tem menos de seis meses que se iniciou a obra, agora nós vamos já entregar à população. Além disso, também conta com futuras ampliações na sua unidade. E além dessa obra, o município tem mais recursos vindo através de emendas do Estado para melhorias aqui na creche Menino Jesus.